E aí, K-poppers e Dora Meira G Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu tô trazendo pra vocês os reactions do Kingdom, aliás, do World Kingdom. E pra começar, vou começar com o Very Very. Eu tô bem ansiosa pra ver as performances, admito que tô bem preocupada, porque eu não cheguei a ver o episódio ainda, obviamente, mas falaram que não foi revelado o ranking, e tá rolando rumores do Goal Tia ser eliminado. Eu espero, do fundo do meu coração, que eles não tenham sido o grupo eliminado, porque, como vocês sabem, eles são o meu grupo favorito na competição. Mas vamos ver o que vai dar semana que vem, e por hora, ver as performances, tá bom? Eu vou tentar fazer em vídeos separados, pra ver se a Eminet para de me dar bloco nos vídeos, porque, se vocês perceberem, eu tive que cortar outro vídeo do Kingdom, e sumir com a performance do One and Off, porque a Eminet veio da PT, então eu não sei se vai rolar. Mas eu vou tentar mais uma vez com os vídeos separados, tá bom? Então, bora lá, Very Very, e aí eu comento o que eu achei da performance, tá bom? E... Foi. Ok, o boy começou deitado numa mesa. Eita, olha. Ok, eles foram pra uma onda sombria. Eita, olha. Gente, sabe o que tá me lembrando isso? Uma daquelas performances bem VIX, assim, bem... Temática de terror, tipo o voodoo doll. Eu admito que eu não sou tão familiarizada com essa música, a versão original dela. Eu a ouvi quando lançou e nunca mais ouvi. De uma coisa, eu já falei disso em outros vídeos do Very Very e repito agora, Eu acho que eles evoluíram muito na dança. Tipo, de quando eles debutaram. Eita, olha. Ok, a coreografia tá muito legal. Gente, eu realmente... A coreografia tá muito boa. Eu acho que o ponto forte da performance deles é a coreografia. A coreografia tá muito boa. Ó, a coreografia eu acho que tá muito legal. Eu particularmente não sou fã dessa música, mas... Eu entendo o porquê deles escolherem ela. E acho que o conceito que eles fizeram ficou bem legal. Ok... Eita, tem o Bruton Boy atrás. Ok, galera. Eu curti a performance, tá? Eu não vou dizer que eu amei. Eu achei boa. Eu acho que a coreografia foi o ponto forte. E como eu disse, eu não sou ultra fã dessa música. Eu ouvi uma vez ela. Mas eu entendo porquê eles escolheram ela. E eu gostei da temática que eles pegaram. Gostei de como eles organizaram a performance. Achei que ficou muito bem trabalhado. Eu senti muita vibe Vix nessa performance. Eu não sei se é porque eu tô acostumada com o Vix da Jelly, né? Tipo, da empresa da Jellyfish. Mas me lembrou as eras de Voodoo Doll, Reed, que era bem Vix mesmo. Vix raiz, né? E é isso, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal. E a gente se vê em breve no próximo vídeo do Quindon. Tchau!